oi e aí free play churubom bom gente no vídeo a gente vai analisar o segundo spoiler galera e nesse segundo spoiler pessoal já tá aparecendo pessoal folhas né de plantas caídas galera como vocês estavam comentando e depois eu analisando melhor aqui vocês estavam falando muito em fazenda galera e faz total sentido o tc fibra coisa relacionada a fazenda um lote né porque eles não trouxeram mais faz o que os dois anos é faz muito muito tempo que eles não trouxeram nada de fazenda só trouxeram tipo deserto essas coisas então nada relacionado a esse tipo e com essa atualização devem trazer roupas roupas é no estilo né fazenda estilo pode ser também animal já pensaram pessoal roupas para animalzinhos a gente poder ter mais roupas personalizadas para animais gente meu Deus do céu é um sonho ou até mesmo a gente poder personalizar com o gosto de cada um gente seria um sonho também que eles trouxessem isso né mas enfim galera não fugindo mundo tudo assim da atualização da fazenda é isso mesmo é que eu tava pensando tava querendo falar com vocês e esse spoiler galera tem essas garrafinhas aí que eu não entendi muito talvez é da moça que esteja limpando né da funcionária e também parece que é um alho ali né galera e a sujeira das plantas caindo na floresta né caindo né no chão e é isso pessoal comenta aqui o que vocês acharam dessa foto comenta comigo o que você tá achando se você tá ansioso se superou a sua expectativa que você tava para essa atualização tá lembrando se você é novo aqui no canal se inscreva-se aqui no canal deixa o like aqui tá bom e é isso pessoal um beijo para vocês e é isso pessoal um beijo para vocês fiquem com Deus e é isso até o próximo vídeo